Bom dia! Olá pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Olha só o que eu tava vendo aqui, gente. Tava lendo aqui o nosso jornal, nosso jornal em tempo, que traz aqui a manchete, olha, sobre, claro, os professores que estão cada vez mais fortalecidos nesse movimento que já segue aí pelo menos uns 10 dias. E olha só aqui dentro o que o nosso jornal traz. Uma retrospectiva de todo esse período de manifestação, protestos, pra enfim chegarem à greve que já tem aí 10 dias. Ontem foi oferecida uma proposta de negociação pelo governo do estado. Os professores estão avaliando se aceitam ou não. Hoje pela manhã teve uma reunião do Citean, lembrando que existe essa divergência entre os sindicatos, entre o Citean e a Aspron Sindical, que deve ser resolvida. A gente tá aguardando aí pra saber se os professores vão aceitar ou não a proposta do governo. Mas isso tudo a gente vai conversar durante o nosso programa da comunidade. Deixa eu aproveitar logo pra mandar um beijo aqui, antes de mais nada. Um beijo para a Dona Josefa. Dona Josefa é aquela pessoa que colocou o nosso querido Anderson Tavares no mundo. Ontem foi aniversário dela, gente, e eu não mandei um beijo. Dona Josefa, recebi aquele negocinho. Vou dizer. Recebi aqui. Dona Josefa, recebi, tá bom? Obrigada, Dona Josefa. Não, ela não paga nada aqui. Aqui tudo pra ela é de graça. Ela só mandou um agrado para mim porque eu que mandei o beijo, né? Porque ontem pediram e não mandaram. Não me lembraram de mandar o beijo ontem. Aí eu falei, fale comigo. Falando comigo o beijo acontece e aconteceu. Deixa eu mandar um outro beijo aqui também, muito especial. Muda a música. Põe uma música romântica, uma música linda, uma música assim, aquelas muito aboixadas. Um beijo especial para Tomás, que eu sei que tá todo mundo em casa mora dessa e tá todo mundo gritando. Tomás, esse menino lindo que eu sou apaixonada, que é filho de Neicunha e de Lilizinha, nossa querida Elisângela, né? Filho criado, que é o mais amado. E Tomás está feliz da vida. Olha, Ney. Inclusive, tomei café. Tomei café hoje com o Ney. Olha que coincidência. Tomei café hoje com o Ney Cunha. Estava ali na Pará. Parei para tomar café. Quem aparece? Ney Cunha. Tomásinho que está feliz da vida. Por que Tomásinho está feliz da vida? Maior presente de aniversário dele, claro. Primeiro, o beijo que eu tô mandando é o maior presente. Segundo, Botafogo eliminou. Flamengo ontem no Campeonato Carioca. Aplausos. Não que eu torça para Botafogo e para Flamengo. Quero deixar claro agora registrado. Mas Tomás é botafoguense. E como Tomás é botafoguense, a gente precisa enaltecer o time de Tomás nesse dia tão especial para ele, que é o aniversário dele. Enche a tela de novo, Cris. Enche a tela. Enche a tela, Cris. E este Tomásinho, feliz aniversário. Muitas alegrias. Muitos anos de vida. Tá bom? Que você seja feliz da vida. Você tem que ter a foto de Lili. Tem que mandar a foto. Né, Cris? Por que você não embaçou a foto de Lili como você faz com os outros aqui? Hã? Tem problema não. Olha a resposta que Cris dá para mim. Porque Lili é especial. Amém. Lili é especial. Necunha também. Feliz aniversário. Muita alegria. Muita felicidade. Tem mais alguma coisa para a gente mandar agora, diretor? Vou mandar um beijo para o pessoal da Fundação. Não. Manda um beijinho aí para o pessoal da Fundação. Beijo para todos da Fundação Rede Amazônica. Márcia Lili, por favor. Olha só isso. Lotado. Hoje o nosso programa da comunidade tem auditório. Hoje o programa tem auditório. Está todo mundo ali. Olhem para lá e mandem beijos para suas mães. Jonathan, sai daí que tu não é da Fundação. É gaiato. Olha, eu vou te falar. Sai daí, garoto. Beijo para todo mundo. Olha, eles estão estudando, tá gente? Estão estudando, tá? Está cheio de jeito da Fundação aqui. 11h08. Vamos para os destaques do nosso programa da comunidade nessa quinta-feira aí que antecede a sexta-feira santa. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, presta atenção que é destaque de polícia, viu? Taxista e empresário são presos em um condomínio de luxo com 80 quilos de drogas. Quanto, Márcia? 80 quilos de drogas avaliados em pelo menos um milhão de reais. Mais de um milhão de reais. 80 quilos. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também jovem de 22 anos. É executado com 18 tiros de pistola na área do Prozamin da Glória. Foi na zona sul, na noite de ontem, na noite dessa quarta-feira. 18 tiros. O que é isso? Acerto de contas pelo tráfico de drogas. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Você que está saindo aí da nossa cidade, indo para a região metropolitana, para os municípios do interior, fiquem atentos. Detran intensifica as fiscalizações durante o período de Páscoa nas principais saídas da cidade e a operação deve se estender até a madrugada de segunda-feira, que é quando está todo mundo voltando para casa, né? Para poder começar a semana. Então, quem vai sair, está com o carro, verifica documento, verifica os itens de segurança, para ver se está tudo ok, para poder sair da cidade. Se não, vai passar pela Blitz Detran, hein? Fiquem ligados, vocês que estão do outro lado. Já são oito dias de paralisação dos professores. O prejuízo dos alunos que permanecem sem aula aumenta a cada dia e não há previsão para eles retornarem às aulas. Ontem foi feita uma proposta pelo governo do estado, os professores pleiteiam 35%, o governo ofereceu 14%, sendo 4,5% de imediato e 10% escalonado até dezembro. Não sei se os professores vão aceitar, mas foi feita uma proposta pelo governo do estado e estamos esperando aí que essa negociação tenha um final feliz, porque o que importa é que os alunos voltem para a sala de aula. Tem ainda notícias do nosso interior, vereador de Barreirinha é preso durante uma operação e não é suspeito de participar de um esquema de venda clandestina de gados. Ontem, Tadeu de Souza estava aqui no nosso estúdio e ia comentar com a gente. Não conseguimos trazer essa informação ainda no dia de ontem, mas você vai acompanhar tudo isso hoje. 11 horas e 10 minutos, pega o telefone e liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. E fica ligado que o programa da comunidade dessa quinta já começou. E na noite de ontem, um jovem de 22 anos foi executado com 18 tiros de pistola, foi na área do Prozamin da Glória, que fica ali na zona sul da cidade. Que barbaridade, uma barbaridade. E o Juscelio traz para a gente as informações, foram 18 tiros, Juscelio, isso mesmo. 18 tiros, isso mesmo, Márcia. 18 tiros foi o que levou o Merson Dirben Uri de Arruda Bessa, que tinha 22 anos. O crime aconteceu bem aqui na área do Prozamin da Glória, na área da zona sul de Manaus. Foi no final da noite de ontem e segundo informações repassadas pelos policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros. O Berson Dirben, ele estava ali naquele apartamento quando, pelo menos, três criminosos chegaram aqui na área do Prozamin em um carro palho prata e abordaram a vítima. Eles efetuaram os 18 tiros de pistola calibre 9 milímetros e também 380 milímetros. A maioria dos tiros atingiram a cabeça, as costas e também o pescoço da vítima, que morreu na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o assassinato e a principal linha de investigação até o momento é que o crime tenha sido motivado pelo tráfico de drogas aqui na área do Prozamin da Glória. Mas até o momento nenhum dos criminosos foi identificado e, inclusive, os três suspeitos deixaram aqui a área do Prozamin no mesmo carro palho que eles chegaram para matar o Merson Dirben, que foi executado, repito, com 18 tiros na noite desta quarta-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Como é que sobrevive com 18 tiros? Sobrevive como? E olha, esse número é um número que é justamente para não ter saída. Não tem como sobreviver a 18 tiros. Essencialmente, quando são tiros mirados, a gente viu aí que o Juscelio Paiva trouxe para a gente que os tiros foram no pescoço, na região das costas e a gente viu todo esse resultado com um jovem de 22 anos. tráfico de drogas. Esse é o resultado de quem é traficante. Esse é o resultado de quem assume dívidas com o tráfico de drogas. Infelizmente. Aí a gente vê a família sofrendo, a família chorando, a família desesperada. Porque, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não se enganem. Não fiquem achando que todo traficante, a culpa é do pai e da mãe. Não, não é. Às vezes a mãe faz todo o esforço do mundo, tenta educar da melhor forma possível e mesmo assim a índole do caboclo vai para o lado errado e o menino desvia da retidão e acaba entrando no mundo da criminalidade. Então isso é uma pena e a gente vê simplesmente os pais chorando e enterrando os seus filhos. É uma tristeza. 11 horas e 14 minutos, um homem foi preso em uma empresa de informática também na Zona Oeste da cidade. A gente trouxe agora uma notícia lá da Glória, do Prozamin da Glória, que fica na Zona Oeste da cidade. E essa outra notícia que a gente vai trazer para você também é da Zona Oeste da cidade. E esse homem, ele é suspeito de participar da morte do advogado em Manacapuru no começo desse mês. A gente trouxe para você esse destaque aí, que a mira era outro. Ele estava com um cliente e o cliente acabou usando o advogado como escudo. Quem traz para mim aí essas reportagens, essa informação para a gente, né, que você está aí do outro lado acompanhando, é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Ele que traz os detalhes. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. A Avenida São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Nesse momento, policiais de Manacapuru estão aqui na BIT Interativo. E esse veículo que está ali, segundo informações, é produto de roubo. Aqui já tem pessoas presas. Os policiais estão aqui para desbaratar uma quadrilha. Que começa lá em Manacapuru as atividades. E o fim chega aqui na BIT Interativo. Aqui estão os policiais que estão ainda investigando essa situação. O carro está sendo levado agora. O NOQ 4391, esse foco, está sendo levado agora para o pátio da Delegacia Geral, aonde vão continuar as investigações. Segundo informações, seria estelionato. Segundo informações, seria homicídio. E seria também fraudes aplicadas aqui em Manacapuru. Um dos presos que não teve o nome revelado, para não atrapalhar as investigações, está envolvido na morte do advogado Marcelo Aguiacunha, de 40 anos de idade. Que foi alvejado com dois tiros dia 14 de março em Manacapuru. E morreu dia 15 de março, no 28 de agosto, em Manaus. O que você pode adiantar aqui para a imprensa, para o SBT e para o pessoal do Agora? Nesse momento ainda nada. Os carros vão ser conduzidos para onde, doutor? O daíco agora vai para a Delegacia Geral e lá a gente vai... E as pessoas que foram apreendidas aí também? Um rapaz preso também vai acompanhar a gente até agora. Vai acompanhar, né? As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Agora. Agora, caso de polícia, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Você viu que aquele carro que estava saindo ali de frente lá da empresa de informática era um carro disfarçado, né? Porque a polícia ali tem vários carros aí que você olha assim, acha que é um carro comum, mas é o carro dos investigadores. Agora, detalhe, a polícia deu um tiro, né? E acertou outro. Ele matou dois coelhos com uma cajadada só, que foi a investigação de um grupo criminoso participante aí, que cometia crimes de estelionato, e acabou achando que um dos envolvidos encontrou um dos envolvidos, que era ali um dos autores da morte, o possível autor da morte do advogado. Nós trouxemos para você esse caso aqui. Ele estava em Manacapuru, estava com um cliente, encontrou com um cliente, e na hora que ele estava com um cliente, chegou um homem e atirou contra o cliente. O cliente, obviamente, se escondeu atrás do advogado, usou o advogado como escudo, e acabou sendo atingido por dois tiros. Ele chegou a ser atendido na unidade mista de Manacapuru ainda, como você viu as imagens ali, daquele monte de gente, aglomerado de gente, em frente ao hospital. E aí, depois, ele foi transferido aqui para o 28 de agosto, mas morreu no dia seguinte, infelizmente. É interessante, porque quando a gente acompanha essas notícias do interior do estado, a gente vê logo a população toda do município indo na direção do hospital. Eu estava em Boca do Acre, não me lembro exatamente quando foi, acho que foi em 2004, 2005, quando um, alguém, uma pessoa, né, o pai matou a mulher a facadas, ela estava grávida, toda a cidade foi para frente, toda a cidade estava na frente do hospital, da unidade mista de Boca do Acre, nesse dia desse fatídico acontecimento. Então, isso acontece mesmo, a gente vê que toda a cidade se mobiliza, e aconteceu em Manacapuru. 11 horas e 18 minutos, você que tem deputado a campanha do programa da comunidade, a gente ouve a freada de Ricardinho, que é sinal de que? Que a gente vai mudar de assunto. Vamos trazer agora a dica do hipermeno, o pessoal da técnica adora, e eu dedico esse hipermeno para Bruno, da técnica. Fala, Valdir! Deixa comigo que eu falo do hipermeno, olá você de Manaus! Hipermeno é o maior sucesso, está todo mundo tomando, porque dá resultado, veja o que vai dizer agora, a dona Maria Vitória. Dona Maria Vitória, o que a senhora não fazia, antes de tomar hipermeno? Coisa, olha, que eu não passava na passarela, da CEASA, para ir fazer compra. Agora, eu estou subindo na passarela, não estou sentindo mais nada. Dona Maria Vitória, me conta uma coisa então, como está a vida agora, depois do hipermeno? Eu me acordo de manhã bem cedo, com aquela disposição, vou lá às 5 horas da manhã, lavar roupa, varrer terreiro, e estou muito satisfeito, só vou deixar de tomar, quando Jesus me levar. Compre o seu hipermeno, agora pelo telefone, e receba ele em sua casa, sem taxa de entrega. Os 10 primeiros que ligarem, vão ter um desconto especial, levando 2 frascos. 2 frascos por R$ 100, mas para os 10 primeiros que ligarem agora, é só ligar e aguardar, que nós vamos retornar a ligação de um outro número. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Tire uma foto agora do número do hipermeno. 9-9-4-30-4-6-4-6. E a loja do hipermeno fica no centro, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo hotel Amazonas, pertinho do Rodway. Viu aí que o Valdir ainda dá a dica para você atender o telefone, porque ele vai retornar a ligação de outro número. Então, atenda a ligação do hipermeno. 11 horas e 20 minutos, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente traz informações sobre a greve dos professores, que continua. Ontem foi feita uma proposta de concessão de 14,57% no reajuste salarial, 4,57% de imediato e 10% escalonado. Os professores estão reunidos para ver se concordam ou não com essa proposta do governo do Estado. Eles pleiteiam 35%. E você que está em casa, liga para a gente, você que é pai de aluno, você que é pai de professor também, nós temos muitos professores jovens, você que é professor, marido ou esposo de professor, liga para a gente, que a gente está aqui para esperar a sua ligação. 3307-3951, 3307-3952. A gente vai e volta já já. E aí E aí E aí Tchau, tchau.